Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Francisconi, professor de educação musical. Hoje nós vamos estudar a canção Eu Vejo a Glória e vamos ver na versão da Fernanda Brum, que está em Sol Maior. Beleza? Antes de começarmos, vale a pena lembrar vocês para se inscrever no meu canal aqui embaixo, dar dicas de canções que vocês têm vontade de aprender e deixar aquele like. Vamos lá! O ritmo que nós vamos trabalhar nessa música será o seguinte, um para baixo, outro para cima e um abafado. Sonoramente vai ficar assim, ó. Demonstrando no violão. E a segunda parte vai ficar um para baixo, outro para cima, dois para baixo e um para cima. Sonoramente. Demonstrando no violão. Mais uma vez. Juntando, essas duas partes vai soar assim, ó. Tá, 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 tá. E nessa música vai ser legal a gente subir o andamento, vai ficar mais ou menos assim, ó. Um, dois, três, quatro. Ficção no ritmo, podemos partir para os acordes. Vamos lá! Sol maior, que é representado na cifra pela letra G. Que é o dedo 2 na 6ª corda, 3ª casa. Dedo 1 na 5ª corda, 2ª casa. Dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa. Dedo 4 na 1ª corda, 3ª casa. E nós vamos articular aqui, no caso, todas as cordas. O próximo, Dó com 9ª. Nós vamos apenas descer o dedo 2, o dedo 1, uma corda. E vamos articular da 5ª para baixo. Próximo acorde, Mi menor. Dedo 2 na 5ª corda, 2ª casa. E dedo 3 na 4ª corda, 2ª casa. Vamos articular. Todas. E, Ré maior, nós vamos colocar o dedo 1 na 3ª corda, 2ª casa. Dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa. E o dedo 2 na 1ª corda, 2ª casa. Nós vamos tocar da 4ª corda para baixo. Essa vai ser a primeira sessão da canção. Sol, Dó com 9, Mi menor, Ré. Sol, Dó com 9, Mi menor e Ré. E eu botei aqui entre colchetes, porque a metade do ritmo vai ser para um acorde, e a outra metade para o outro. Então aqui vai soar assim. Sol, Sol, Dó, 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 Mi, Bí, Ré, 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 Ré. E essa sessão vai ser a introdução. E depois de começar a cantar a música, vai soar 3 vezes essa progressão harmônica, para depois irmos para a próxima. que será o seguinte, Lá menor, Si menor e Ré. Lá menor, 1ª metade, Si menor, 1ª metade. E o Ré vai ser o único acorde desta canção que vai abranger o ritmo completo. Ok? Vamos lá. Lá menor, você vai colocar o dedo 2 na 4ª corda, 2ª casa. Dedo 3 na 3ª corda, 2ª casa. Dedo 1 na 2ª corda, 1ª casa. E vamos articular da 5ª para baixo. E o Si menor, na versão semprestana, vai ser o dedo 1 na 5ª corda, 2ª casa. Dedo 2 na 3ª corda, 2ª casa. Dedo 3 na 2ª corda, 3ª casa. Vamos tocar da 5ª para baixo. Ok? E o Ré maior, nós já vimos aqui. Então vamos lá. A introdução vai ser Sol, Dó, C, Nó, Mi, Menor e Ré. E depois que eu começar a cantar, nós vamos contar 3 vezes essa seção. Fiquem ligados quando chegar. O amor descer neste lugar. Então vai ser essa seção. E a outra frase que a Ana deixa é Vou louvando o teu nome porque sinto o Senhor me tocar. Beleza? Então fica ligado nessas duas frases, tá? Vamos lá. Introdução. 1, 2, 3, 4. Eu vejo a glória do Senhor, já que segunda vez A sua amância é toda sobre mim De novo. 2, 3. 6. 10. 9. 10. 10. 11. 10. guardian 11. 11. 11. 12. 12. 14. Vou dar as mãos e vou receber Vou louvando o teu nome Se quiser repetir Vou louvando o teu nome Vou louvando o teu nome Porque santo o Senhor é o lugar E finalizo Sol maior, tá? Então fique sempre ligado O amor descer neste lugar Vou louvando o teu nome Que vai pra segunda sessão Beleza? Bom, espero ter sido útil pra vocês Até a nossa próxima videoaula Satisfação em estar junto com vocês Um abraço